Dá-me um abraço, que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, que fica por perto. Neste aperto, dá-me um pouco espaço. Não quer mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi sem rumo certo. Já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço, que me desperte e me aperte. Dê-me a cortar, é que eu já estou perto. Abre os teus braços, quando podemos chegar. É nesse abraço, que eu descanso. Esse espaço, que me sossega. E quando possas, dá-me outro abraço. Só um não chega. Já me perdi sem rumo certo. Já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Obrigado.